O desfile das escolas de samba de Itapetiringa foi realizado mesmo debaixo de chuva. As pessoas tiveram que se proteger para acompanhar a festa. Vamos ver. Os toldos e marquises do comércio, além dos guarda-chuvas, serviram de proteção para quem queria assistir aos desfiles. Essa família fez questão de ficar e participar da festa que já tinha sido cancelada no domingo. Trouxe o meu filho aqui pela primeira vez para ver o desfile, mas a chuva atrapalhou um pouquinho. Mesmo com o público tímido, a expectativa era grande. Dá para curtir bastante. Curtir o carnaval um pouco, faz bem também. Está bom, está gostoso. Por causa da chuva, o desfile em Itapetiringa começou com mais de uma hora de atraso. Passaram pela Virgínia de Resende, três blocos e a escola Imperador do Samba. Hoje aqui é o desfile tradicional que a gente tem, nessa avenida grande e larga da cidade. Os blocos se concentram aqui e descem. O Rei Momo e a Rainha do Carnaval foram os primeiros a desfilar. Em um dos blocos, o É Luxo Só, a criançada batucou com instrumentos produzidos com material reciclado. Já neste, um protesto contra a política do país. E as baianas da escola de samba estavam tão animadas que nem a chuva, que insistia em cair, desanimou. A chuva não está atrapalhando nada, só alegria. Só alegria! E vai com chuva! Obrigada! E vai com chuva! Tchau, tchau.